Selecione aí, meus irmãos. Paz, senhor pastor Luiz. Paz, senhor Amanda. Paz, senhor irmão Rafa. Paz, meninas. Paz, filha. Paz, senhor Jani. Paz, Jani. Live 39 hoje. Praticamente a penúltima e última. Porque amanhã já é na igreja live. Glória a Deus. Paz, senhor irmã Cleida. Marga Vargas. Paz, senhor irmã Cleida. Paz, Martinha. Você vai pegando o seu copo de água. Você vai se preparando aí. Cadê esses crentes? Danilo Ferreira. Paz, senhor irmão. Paz, senhor. Paz, Bri. Paz, Lígia. Paz, Lígia. Já deu. Segundinho. Vamos ler a palavra então. Livro de Josué, capítulo 23, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, vou hoje pelo caminho de toda a terra. Vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas coisas, que a vosso respeito falou o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem uma delas falhou. Glória a Deus. Deus colocou no meu coração para essa... Eu digo a última live porque amanhã vai ser o culto. A live vai ser o culto amanhã. E no final nós estaremos orando, na verdade o ano vai estar sendo passado na live também. Mas para esse dia de hoje, para nós concluirmos esses 39 dias que já se passaram, Deus colocou no meu coração essa passagem aonde Josué, ele está acabando o seu ministério. E ele está exortando o povo a não se esquecer que tudo que Deus tinha prometido, se cumpriu. Nenhuma palavra de que Deus falou, falhou. E a Bíblia diz que ele falou que tudo que disse Deus ao respeito deles, lhes sobrevieram e nenhuma delas falhou. Ou seja, aconteceram. Por que eu escolhi essa palavra hoje que Deus colocou no meu coração? Porque nesses 39 dias, todo dia eu falei um texto para você. Todo dia eu trouxe uma porção da palavra para você. E eu quero encerrar hoje essa parte dizendo para você que tudo que Deus fala, ele cumpre. É Deus, obrigada, Senhor. Tudo que Deus fala vai acontecer. Vai te sobrevim sob a sua vida. Nós estamos falando em Josué 23, 14. Alguns irmãos estão chegando agora. Então, ó, eu vou pelo caminho de toda a terra. Vós bem sabeis de todo o coração. De toda a vossa alma, que nem uma só palavra caiu. De todas as boas coisas que vos falou ao vosso respeito. O Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram e nenhuma delas falhou. Ou seja, a Bíblia não falha. O que Deus fala, está falado. Jeremias 1, 12. Ele diz, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Números 23, 19. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mateus 24, 35. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras. As palavras não hão de passar. Então, nós temos um Deus que vela pela sua palavra. E eu quero dizer para você que tudo que você ouviu nesses 39 dias. Se você crer. Nenhuma dessas palavras vai cair por terra. Eu creio. Todas vão sobreviver sobre a sua vida. E nenhuma vai falhar. De todas as boas coisas que o Senhor me levou a falar para vocês nesses dias. Então, Deus não falha. O que não aconteceu nesse período dos 40 dias, que nós vamos concluir amanhã, fica em paz. Você fez a corrente. Você fez a corrente. Você está debaixo da bênção. Você está debaixo da promessa. Você está debaixo das palavras pregadas, profetizadas. Nesse período que nós fizemos essa corrente. E elas vão sobreviver sobre a sua vida. E quando elas acontecerem, não se esqueça, não se esqueça que Deus falou e fez. Então, tudo que foi falado aqui foi a palavra. E Deus vela pela sua palavra. Nenhuma palavra dele vai cair por terra. De todas as boas coisas que falou, que faria ao nosso respeito. Todas vão não sobreviver. E nenhuma falhará. Amém? Vamos orar então nesta hora. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu peço nesta hora, Senhor, pelos projetos do Teu povo. Aqui, Senhor, está o projeto da Tua igreja. Que o Senhor venha atender, Senhor, cada um desses pedidos. Que foram pedidos. O Senhor, meu Deus, venha cumprir, meu Deus. A Tua palavra sobre esses pedidos. Aqui está doze pedidos, Pai. Venha atender esses pedidos. Venha fazer o Teu milagre na vida dessas pessoas. Traz existência àquilo que não existe. Faz acontecer, Senhor, o sobrenatural na vida de cada um deles. Pai. Que nós tenhamos uma virada e um começo de ano, Senhor, de paz, de prosperidade, de bênção, de vitória. Em nome de Jesus. Que 2022 seja o melhor ano, Senhor, da nossa vida. Que 2022 seja um ano, Senhor, do favor do Senhor sobre a nossa vida. Seja um ano de gratidão, Senhor, e de renovação de votos. Pai, eu te peço, derrama sobre nós a unção da sabedoria que estava sobre Salomão. A unção da prosperidade que estava sobre Abraão. E a força de sanção. Sabedoria para discernir, para resolver problemas. Prosperidade, Senhor, para termos satisfação, contentamento de vida e poder abençoar outros. Força para renunciar ao pecado e não desanimar dos momentos difíceis. Para a glória do teu nome, eu te peço isso. Em nome de Jesus. Pega a sua água nas suas mãos. Pai, levamos essas águas diante da tua presença. E pedimos, Pai, que o teu poder esteja nesta água. Assim como estava, Senhor, no tanque de metesda quando o anjo descia. Que a tua unção desça sobre esta água. Que aquele que beber desta água seja curado, libertado. Que aquele que beber desta água tenha alegria. Cria, que aquele que beber desta água, a depressão, a tristeza, vai embora. Milagres aconteçam ao beber desta água. Em nome de Jesus. Amém. Beba da água. Aleluia, Deus. Amém, irmãos? Amados. Quem não trouxe o seu projeto, traga amanhã. E... Também não esqueça... Não esqueça... Que... O nosso culto é amanhã e não teremos um sábado. Domingo. Duas reuniões. Nove horas da manhã. Consagração. Primeira consagração do ano. Importantíssimo. Verdade, Deus. Começar o ano jejuando. Comemos pra arrebentar. Eu sei que você comeu aí. Deus é fiel. Deus está cuidando da gente. Glória a Deus. Comemos pra arrebentar no Natal. Né? Comemos pra arrebentar agora. Vamos comer agora na virada do ano. No primeiro dia do ano. Então vamos jejuar no segundo, pelo menos. Tá bom? E... Não esqueça de fazer a sua oferta via Chave Pix. Não deixe de ofertar. Você que pode estar amanhã, deve estar. Tá bom? Se você não vir, é você e Deus. Ah, mas é a minha família. Deixa a família pra ele poder a minha noite. Tá bom? Mas valoriza o Senhor. E se você puder, também traga uma oferta amanhã pra ofertar na... Será a última oferta do ano e a primeira do... Do ano que está chegando. Traga uma semente pra semear amanhã. Tá bom? E... Deus abençoe você. Compartilha essa live. Já somos vitoriosos de ter chegado até aqui. Amanhã nós só vamos selar. Vai ser um culto maravilhoso. Você vai ter a oportunidade pra agradecer. Se você tiver um testemunho pra contar, já chega e já diz, ó, tem um testemunho pra contar. Nós vamos dar a oportunidade pra você. Tá bom? Tem que ser rápido. Mas nós vamos dar a oportunidade pra você. Paz, Senhor, a todos. Último dia, né? Aqui na live. Como passou a gente amanhã, vai ser na igreja. Eu já quero agradecer a cada um de vocês, né? Que estiveram todos os dias aqui com a gente. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E também aqueles que, por algum motivo, não foram estar todos os dias, né? Mas manteve aí firme também conosco. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Entendam que essa campanha não é em vão. Deus, Ele cumpre. Mas não é no nosso tempo. A gente tem que entender que é o tempo dEle. E a gente tem que esperar no Senhor, né? Lembra do Salmos 40? Esperei com paciência no Senhor. Mas tudo aquilo que nós colocamos nos pés do Senhor. Com fé, convicção de que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Então, não desista, não desanime. E continue colocando ali os seus projetos, os seus propósitos. Nos pés do Senhor. Porque Ele é fiel pra cumprir na nossa vida. Então, eu sou muito grata à vida de cada um de vocês. Do meu esposo. A vida do Felipe, né? O nosso filho que tá aqui do outro lado, aqui no teclado. Obrigada a todos. E até amanhã no culto. Pra quem vai estar no culto da virada, até amanhã, pro último dia. E pra quem não é daqui, né? Mas mesmo assim, acompanha a gente. Até amanhã na live. Em nome de Jesus, um beijo. E a paz do Senhor a todos. Lembrando que quem quiser assistir amanhã, né? Que não é daqui. A live já vai começar às 22 horas. Nós vamos ficar aí com umas duas horas de live aí. Entendeu? E eu vou dar uma cortadinha na live perto da meia-noite. Pra ficar só a parte da oração. Que eu tô salvando essas orações no YouTube. Mas eu vou cortar e já vou começar de novo. Entendeu? Então, mas... Nós vamos começar já meia... À... Com uma live já. Ao vivo. Tá bom? Deus abençoe você. Compartilha aí.